Beleza, galera! Chegou a nossa aula, a primeira aula do estudo de raciocínio lógico, que é a nossa aula de proposições, ok? É muito importante a gente dominar o conceito de proposição para a gente poder avançar no estudo completo de raciocínio lógico, perfeito? E vamos direto, vamos começar logo a trabalhar o conceito. Bem, gente, toda proposição é uma sentença declarativa em que é possível julgar verdadeiro ou falso. Muito bom, hein? Então, se você tiver uma frase, uma oração, tá? Em que a gente possa fazer o julgamento verdadeiro ou falso, nós vamos ter uma proposição, perfeito? E é muito importante pensar na estrutura, tem que ter o sujeito, tem que ter o verbo, tem que ter o predicado, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Obviamente que no nosso estudo aqui a gente vai verificar quais são os casos que podem confundir, quais são os casos de sentenças, por exemplo, que não são proposições, isso vai ser bem completo, tá? É um instrumento muito importante, esse estudo das proposições, para todo o conhecimento do curso completo de raciocínio lógico, sim. Mas não fique pensando que a gente está só no Beabá, que são só instrumentos para pensar nas próximas aulas, não. Então, nós temos várias e várias questões de concurso, em que a gente vai trabalhar apenas com proposições, perfeito? Então, reforçando, se você pegar e ver uma oração, tá? Ver uma sentença declarativa em que cabe o julgamento verdadeiro ou falso, você já pode definir que isso é uma proposição, tá bom? E o nosso estudo do raciocínio lógico vai ser muito pautado em cima das proposições, vão ser elementos cruciais para o nosso estudo completo, perfeito? Aí eu botei um exemplozinho aqui, Brasília é a capital do Brasil, né? Percebam vocês que nós temos aí o sujeito, nós temos o verbo, o verbo ser, nós temos o predicado, beleza. E cabe o julgamento verdadeiro ou falso, perfeito? Então, nesse caso, nós podemos dizer que essa é, sim, uma proposição, tá bom? Agora, uma coisa muito importante, galera. Tem que caber o julgamento verdadeiro ou falso, mas vocês necessariamente não precisam saber se é verdadeiro ou falso. Aqui eu coloquei um caso clássico, né? De conhecimento geral, Brasília é a capital do Brasil, verdadeiro. Mas essa é uma preocupação que vocês não têm que ter, tá? Nós não vamos estar falando, na verdade, de conhecimentos matemáticos, nós não vamos estar falando necessariamente de conhecimentos gerais. Basta você saber que cabe o julgamento verdadeiro ou falso, perfeito? Bem, aí você deve estar se perguntando, ué, como é que as bancas de concurso, elas vão fazer isso? Elas vão jogar proposições, às vezes vão jogar sentenças que não são proposições. Como é que funciona isso? Eu vou botar aqui, na verdade, primeiro eu vou falar do princípio, tá? Que define a proposição, reforçar o princípio que define a proposição e citar aqui quatro casos de sentenças que não são proposições, perfeito? São exatamente os casos bem clássicos que aparecem bastante. Então, assim, a definição dada é exatamente essa. Se é uma sentença que cabe o julgamento verdadeiro ou falso, a gente vai poder definir isso como uma proposição. Mas vamos pegar exatamente os casos em que não são proposições e aparecem muito em questões, em provas, tá? Vamos lá. Primeiro, reforçar o princípio, os dois princípios. Para ser uma proposição, nós temos que ter, tem que valer o princípio do terceiro excluído, que é o seguinte, gente, essa proposição, ela cabe um julgamento verdadeiro ou falso, não tem um terceiro julgamento, perfeito? Então, ou é verdadeiro ou é falso. Não existe uma terceira possibilidade, perfeito? Então, esse aqui é o princípio do terceiro excluído. E existe também o princípio da não contradição, que vai aparecer já já no caso desses específicos que as bancas gostam muito de jogar, que são sentenças que já vão acabar, a gente vai acabar chegando à conclusão que elas não são uma proposição. Basicamente é o seguinte, galera, eu estou explicitando aqui para vocês quatro casos, perfeito? E isso é bater o olho nas questões de concurso e a gente vê esses casos que aparecem muito. A primeira, clássica, né? As sentenças abertas, perfeito? Todos os casos aqui, todos esses quatro casos, eu vou exemplificar aqui já já, tá bom? Mas vamos lá, sentença aberta é quando não fica definido o teu sujeito. Fica, por exemplo, ele é alto. Ele quem? Então, você pode jogar também uma sentença aberta na própria linguagem matemática. Você pode colocar assim, x mais 3 igual a 5. A gente pode afirmar que isso é verdadeiro ou falso? Não sabemos, né? A gente não está perguntando qual é o valor do x aqui. Está dizendo o seguinte, x mais 3 igual a 5? Isso é uma sentença aberta. E esses casos não cabem o julgamento verdadeiro ou falso, perfeito? Já que está em aberto. Então, pode ser tanto uma linguagem matemática como pode ser simplesmente uma frase normal. Ele é alto. Ele quem? A gente não sabe quem é. Então, esse caso cai numa sentença aberta. Daqui a pouco, volta a dizer, vou botar exemplos bonitinhos, tá? Para a gente visualizar. Mas aqui estou rascunhando. Então, o que acontece, galera? A gente não tem como fazer esse julgamento. Se não tem como fazer esse julgamento, a gente não consegue definir isso como uma proposição, perfeito? Existem também as frases interrogativas, exclamativas e imperativas. Todos esses casos eu vou colocar exemplos bonitinhos para vocês enxergarem. Mas já posso adiantar. Se eu chego para você e falo assim, qual é o seu nome? Você vai julgar verdadeiro ou falso isso? Não. Por quê? Porque qual é o seu nome? É uma frase interrogativa. Perfeito? Então, essas também não cabem o julgamento verdadeiro ou falso. Tem as autorreferentes. As autorreferentes não vão atender, por exemplo, o princípio da não contradição, porque elas são contraditórias. São frases que vão caber ao mesmo tempo o julgamento verdadeiro ou falso. Perfeito? Esses casos aqui a gente não consegue nem julgar. Uma pergunta você não consegue julgar. Uma sentença aberta você não consegue julgar. Mas tem alguns casos que você acaba fazendo julgamento verdadeiro ou falso. E aí o que acontece? Isso acaba caindo numa contradição. Perfeito? Então é muito importante a gente visualizar os casos clássicos. E existe um quarto caso, que esse é perigosíssimo. São sentenças que você vê. Eu vou botar um exemplozinho bem legal no próximo quadro. E que o pessoal bate o olho e fala assim, tem maior vontade de falar verdadeiro ou falso, mas não tem verbo. E quando não tem verbo, nem perde seu tempo, que você não vai ter como fazer esse julgamento. Perfeito? Então, são quatro, na verdade, não. Se a gente parar pra pensar, tem esse primeiro aqui, sentença aberta. Aí depois tem mais três aqui nessa linha, interrogativas, exclamativas e imperativas. Então nós estamos falando de quatro, cinco, seis. Tem seis exemplos aqui, na verdade. São seis exemplos que eu vou colocar no nosso próximo quadro aí de casos clássicos de não proposição. Beleza? Bem, agora vamos explicitar os exemplos. Aqueles casos que eu falei de não proposição. Agora, detalhadamente, um exemplo pra cada. Vamos lá. O primeiro eu falei, galera, sentença aberta. Sentença aberta pode ser uma linguagem matemática. Aliás, gente, vocês vão perceber que muitas das vezes vão vir algumas proposições matemáticas, algumas, às vezes, equações, às vezes, algumas afirmações aritméticas. Isso de vez em quando vai aparecer, porque as bancas gostam até de reforçar que raciocínio lógico é um conceito, é um conteúdo matemático. Perfeito? O primeiro exemplo que eu falei, gente, sentença aberta. Aquele cartório está fechado. Que cartório? Quando você simplesmente deixa em aberto, você não sabe que cartório é esse, você não pode julgar verdadeiro ou falso. Então esses são casos clássicos de sentença aberta. Não cabe o julgamento verdadeiro ou falso, logo, não proposição. Perfeito? Outra. Qual é o menor número primo? Ah, eu fiz uma referência matemática. Ah, você sabe a resposta? Beleza, mas isso não tem nada a ver com o ponto que a gente quer chegar. Isso é uma proposição? Cabe o julgamento verdadeiro ou falso numa pergunta? Não, nunca. Então também temos aqui um caso de não proposição. Aqui, ó. Então, ó, as frases... Lembra das interrogativas? Agora, se ela for exclamativa, que beleza! Que beleza! Você não pode julgar. As frases exclamativas, elas são totalmente impossibilitadas de a gente fazer um julgamento verdadeiro ou falso. Essas frases, né? Essas sentenças, elas são muito fáceis de... E elas caem muito, tá? Vocês vão perceber na nossa lista, e essa lista é muito importante destacar, gente. Aqui no nosso curso, na nossa preparação de proposições, nós vamos ter as questões nível 1, nós vamos ter as questões nível 2 e, em alguns casos, nós vamos ter as questões nível 3. Em proposições, a gente não chega a ter nível 3, tá? A gente vai ter nível 1 e nível 2. E nas nossas questões, vocês vão perceber que quando tem os símbolos da exclamação, da interrogação, aí fica fácil. Tu já sabe, tu nem perde muito tempo, pessoal. Já sei que se tem exclamação e interrogação, tu sabe que não vai ser proposição, perfeito? Imprima isso agora. Essa frase é horrorosa, né? Além de ser uma tremenda falta de educação... Vou botar um pontozinho final aqui pra ficar bonitinho, né? Imprima isso agora. Além de ser uma frase extremamente grosseira, né? Ela é imperativa. Quando você faz uma determinação, uma ordem, você não tem como julgar verdadeiro ou falso. Então as frases imperativas também não vão ser proposições, tá bom? O que mais? Próxima. Essa sentença é falsa. Lembra que a gente fez o caso, fez a exemplificação das autorreferentes, tá? As autorreferentes, gente, elas caem na contradição. Porque lembra, os princípios são ou verdade ou falso. E nada mais além disso. E também não pode cair na contradição. Não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Essa frase aqui, gente, ela cai no caso da contradição. Ela aceita tanto o julgamento verdade quanto o julgamento falso. Quer ver? Se eu chegar pra você e falar assim, gente, essa sentença é falsa. Se isso for verdadeiro, é porque essa sentença é falsa. Olha a contradição aí. Então se eu digo que isso é verdade, a gente chegou ao mesmo tempo que também ela é falsa. Perfeito? Agora, se eu chegar pra você e falar assim, essa sentença é falsa. Eu falo assim, isso é falso. Se isso é falso, a gente chega à conclusão que a sentença é verdadeira. A contradição, novamente, aí. Então qualquer caminho que você for, seja verdade, seja falso no seu julgamento, você vai cair numa contradição. Então atenção, porque esses casos aqui, eles são casos que de vez em quando aparecem, tá? Eles são bem perigosos. Perfeito? E esse caso aqui, ó, 1º de maio, dia do trabalho. Gente, isso não é uma proposição. Ah, pô, mas eu sei que isso aqui é verdade. Tudo bem, mas não tem verbo. E essas aí são questões realmente muito perigosas, tá? As bancas gostam de jogar essas frases, porque você simplesmente tende a pensar no julgamento verdadeiro ou falso. Mas, gente, a estrutura da proposição tem que ter lá o verbo. Isso é muito importante, perfeito? Então, muita atenção, porque esses aqui são casos muito clássicos de não proposição e caem bastante em provas de concurso, beleza? Bem, e para fechar essa nossa parte teórica, vamos agora colocar os casos que geram dúvidas. Agora há pouco, no quadro anterior, eu coloquei vários exemplos de não proposições clássicos, que aparecem muito. E também agora eu vou colocar clássicos que aparecem, tá? Mas as bancas colocam de uma maneira que realmente a galera fica um pouco na dúvida. Mas em todos os casos aqui são proposições, beleza? Então vamos lá. Primeiro caso, Paulo é alto. Sempre tem uma discussão, né? Qual é o limite entre uma pessoa ser alta ou ser baixa, perfeito? Mas volto a dizer, eu estou pegando exatamente alguns casos clássicos que geram certa polêmica, né? Quando você chega, por exemplo, e vai ver os alunos comentando sobre a questão, fala assim, ah, essa questão aí não faz sentido, gera dúvida realmente, mas o que importa é o gabarito oficial da banca, tá, gente? Então, Paulo é alto? Sim, as bancas consideram uma proposição. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Aliás, essa proposição, né, Ana é alta, José é baixo, isso vira e mexe vai aparecer nas questões, tá bom? Outra, hoje é segunda-feira. Gente, algumas pessoas questionam, falam assim, mas a gente não sabe em que dia essa frase foi falada. Mas o que importa, na verdade, é a sua leitura na hora que você está fazendo a questão. E sim, cabe o julgamento verdadeiro ou falso. Se a gente estiver lendo essa questão numa segunda-feira, você vai dizer que é verdade. Se você não estiver lendo, você vai dizer que é falso. Mas cabe o julgamento, ou de um ou de outro, isso que importa para ser proposição, tá? Amanhã choverá. Muita gente também reclama desse caso, mas todos os casos aqui são proposições, tá, gente? Porque muita gente questiona a variável do tempo, né? Ah, tem previsão de chuva, mas realmente aquilo vai acontecer? Cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Sim, as bancas consideram que amanhã choverá é um caso de proposição, perfeito? E existe vida em outro planeta. Gente, nós não temos, provavelmente, condições de dizer se isso é verdadeiro ou falso. Mas que existe uma verdade ou não, né? Se isso é verdade ou se isso é falso, a gente até pode não saber. Mas cabe o julgamento, perfeito? Inclusive, é o que a gente costuma dizer que isso é um problema, na verdade, epistemológico, não de proposição, tá? A proposição, ele vai ser sim. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso mesmo sem a gente saber. Porque é uma coisa muito importante no início da nossa aula, né, gente? Quando eu comecei da aula de proposição, eu falei, ó, primeiro exemplo que eu coloquei. Brasília é a capital do Brasil, tá? A gente sabe que é verdade isso, mas não interessa. Não faz diferença pra gente o julgamento verdadeiro ou falso. Tanto que quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão ver que todas as premissas que vão ser colocadas, as proposições, na grande maioria, se o enunciado não disser. Porque às vezes ele vai dizer, ah, é verdade, tal proposição é verdadeira ou tal proposição é falsa. Mas se ele não falar isso, você vai ter que testar os dois casos. E aí quanto mais proposições, mais testes vão ser. Então uma questão muito grande de tabela verdade é porque vão ter muitas proposições, tá? E o que significa esse negócio de ter muitas proposições? Gente, existem as proposições simples e as proposições compostas. Se eu chegar, por exemplo, e colocar assim, ó, é... Paulo é alto, tá? Bota assim, Paulo é alto. E vou pegar dentro desse mesmo embalo, tá? E vou dizer assim, e Maria é inteligente. Beleza até aí? Galera, eu fiz agora aqui duas proposições. Então nós chamamos esse... Isso aqui é uma proposição simples. Isso aqui é uma proposição simples. Conectadas, tá? E vocês vão ver muito em breve, na próxima aula, que isso aqui é um conectivo muito famoso, que é o conectivo E, que ele tem o nome de conjunção, tá? E que ligando duas proposições simples, nós dizemos que isso aqui é uma proposição o quê? Porque composta e as proposições compostas vão ser extremamente importantes no decorrer do nosso curso, tá bom, gente? As proposições simples vão ser a base estrutural para a formação das proposições compostas. E aí a gente vai ter que aprender todos os conectivos. Na verdade, vão ser cinco conectivos muito importantes. Além dos quantificadores, tem muita coisa legal para a gente aprender. Nosso curso é bem completo e sempre baseado em quê? Aula teórica e depois aula de exercícios. É isso mesmo, gente. Ela é dividida por níveis. Então você vai pegar a aula de proposição, aí você vai ver a aula de exercícios nível 1 e vai ver a aula de exercícios nível 2. Muito importante isso. Teoria e muita produção de exercícios. Beleza? Espero que tenha gostado. Se ligue na próxima aula de raciocínio lógico. Beleza, galera? Valeu!